Fala pessoal, beleza? Eu sou Aldo Borges e hoje é domingo, né? Acabou aí a primeira semana de guerra da nova atualização e eu decidi fazer aqui um vídeo diferente mostrando como é que eu administro nossos três clãs aí a gente tem três clãs que fazem guerra aí no Clash Royale porque muita gente acha ah, não ajudou, tem que expulsar mas não é assim às vezes tem gente que já tá três anos no clã ajudando aí vai expulsar porque não ajudou um ou dois dias então tem que... eu vou mostrar tudo como é que eu faço como é que eu julgo, como é que eu analiso as ferramentas que eu uso pra me ajudar na administração pra não ser injusto com ninguém pra ter uma equipe equilibrada mas também pra não ser rigoroso demais nas regras porque todo mundo é ocupado, né? que nem eu, trabalho a semana inteira, 12 horas por dia mal tenho tempo de jogar mas eu jogo por três clãs pelo clã 1, pelo clã 2 e pelo clã 3 vocês conhecem o canal aí já sabem vocês conhecem o nosso canal 3 também que eu posto as guerras tudo lá sabe que eu jogo todo dia, né? por três clãs e tem gente que não consegue apertar um botãozinho e ajudar no clã então eu vou mostrar aí também como ajudar o clã em um minuto aí vocês vão ver o vídeo vai tá bem interessante só que é importante demais assistir até o final e principalmente compartilhar antes que você esquece já compartilha com o pessoal aí do seu clã com membros com amigos que jogam Clash também pra assistir até o final também porque esse vídeo pra esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possíveis aí porque quase ninguém faz vídeos aí sobre administrar clã no Clash Royale na verdade quase ninguém mais faz vídeo de Clash Royale assim, né? não querendo me gabar aqui mas ninguém tem uma playlist que nem eu tenho de como montar seu clã na hora ali, ó e como administrar ele enfim, né? e aqui é mais um vídeo pra complementar né? essa playlist aí de como administrar seu clã pra tentar, né? fazer uma liderança boa aí pra não ser injusto com ninguém e ter uma equipe forte apesar de todo mundo hoje em dia ser ocupado e tal sempre acontece alguma coisa com alguém toda semana que impede ela de jogar e nós vamos dar uma olhada hoje eu já faço isso há 5 anos, né? eu só queria lembrar também, tá? que o vídeo é longo e às vezes tem um anúncio ou outro então o vídeo não acaba depois do anúncio, tá? tem muita coisa que eu botei aqui nesse vídeo que eu anotei que eu... enfim, eu mostrei tudo mesmo como eu faço pra administrar o clã espero que vocês gostem aí do vídeo e entendam compartilhem, né? pro seu clã pra todo mundo entender como é difícil manter uma equipe organizada e firme aí com o objetivo de levar o barco pra frente, né? então vambora pro vídeo aí fala pessoal, beleza? tô aqui no nosso clã principal e eu vou fazer um vídeo diferente hoje que eu sempre mostro jogando mas nunca eu administrando clã então hoje é domingo, né? semana acabou então olha quanta gente fez alguns pontos eu não consegui fazer muitos só joguei dois dias 600 pontos em cada dia 1.200 fui o 22º no clã ou seja, não fui um dos melhores que mais pontuou mas ajudei no que pude tem gente que fez bem menos mas o Lucas Santana ainda tem os 4 decks pra usar hoje claro que aqui no clã principal todo mundo é adulto todo mundo é muito ocupado mas, pô 4 batalhinhas tem que jogar senão a gente tem que expulsar olha quanto espaço fica aí de gente, né? que não faz ponto a gente precisa expulsar e aí quem a gente deve expulsar? com certeza quem a gente não deve expulsar é quem tá muito tempo no clã que nem, por exemplo o Michael sempre joga essa semana não sei o que que deu que não jogou tanto que é ancião eu sempre promovo, né? os anciões eu sempre promovo pra saber já que eles estão no WhatsApp que eu tenho contato que eu posso conversar com eles não são membros perdidos no clã o North Ghost também é só que agora tá 3D offline de novo, né? bem no dia que precisa da batalha não tá jogando mas eu tenho o WhatsApp dele então precisa expulsar? não, eu posso ir lá falar com ele posso até expulsar e depois ir lá no WhatsApp falar com ele que quando ele voltar ele volta pro clã porque eu tenho o WhatsApp dele mas as pessoas não podem ficar 3D offline aqui, ó entende? então, esse Bruno não sei quem é a gente vem aqui nas últimas guerras mas ele deve ter acabado de entrar no clã aí a gente vê na guerra passada ele ajudou? vamos procurar pro Bruno daí parece que não tem Bruno porque é um cara que acabou de entrar no clã ou seja semana passada ele não ajudou e nessa primeira semana ele já entrou pra fazer isso? ficar parado então é um cara que a gente tem que expulsar pra entrar outra pessoa urgente a gente antes olha o perfil nível 11 enfim aí como é que eu expulso? gente eu deixo uma mensagem sempre, velho tipo assim, ó é zero pontos em guerra não dá, né mano quando quando decidir voltar a jogar guerra até o tradutor ajuda porque eu sempre escrevo a mesma coisa chama no whatsapp aí eu não vou botar aqui agora e também no canal, né porque daí a cada 10 pessoas que eu expulso uma acaba voltando porque leu a mensagem entendeu? pronto expulsamos quando ele entrar no jogo vai ter duas notificações igual ali eu tenho quatro ele vai ter duas você foi expulso e vai ter também o meu convite de volta porque eu sempre opa esquece isso sai eu sempre clico ali no quem eu expulso e convido de volta convite enviado isso faz com que a cada isso mantém essa média de que a cada 10 um volta quando ele volta ele já sabe que ele foi excluído quem sabe ele chama a gente e tal, né e aí, cara tem que ir pros outros também isso é muito complicado é chato tem um site ali o royaleap.com é tudo em inglês mas dá pra ter uma noção de quem tu vai por jogador tu não precisa ficar vendo aqui, ó nas últimas guerras quem atacou e depois nessa guerra eu já conheço muito os nossos membros aqui por exemplo esse Cauã Santos é meio novo com certeza na última guerra ele não tava ajudando também ele foi um dos que entrou aí essa semana aí o cara entrou essa semana e já não tá jogando precisa falar alguma coisa? não, né tem que expulsar ó, não jogou jogou bem semana passada entendeu mas essa semana que atualizou já não jogou aí tu tem que ir pela tua decisão não adianta expulsar todo mundo também porque depois entra gente pior ainda olha só tem gente com 5 mil troféus agora as novas ligas aí enfim eu também não tô administrando muito aqui o clã porque como vocês sabem né eu trabalho 12 horas por dia eu não tenho mais tempo de fazer vídeo é muito triste mas enfim tem que dar uma administradinha no clã né então eu aproveitei pra gravar aqui como é que eu faço ó o Paulo eu sei que joga sempre então a gente tem que analisar um por um antes de sair excluindo tudo porque se a gente já tiver o whatsapp desses membros e se ele já souber as regras aqui do clã tem um vídeo aí onde a gente fala só as regras aí né 5 regras pro seu clã que funciona bem né pra pontuar bastante aí na corrida chegar em primeiro nem sempre os cara faz né então é hora de expulsar quando a gente vê um clã que nem o nosso aí né olha só é cambaleando né no meio da corrida nem pra lá nem pra cá sendo que muita gente podia ter feito mais ponto aí é hora de realmente expulsar esse pessoal esse aqui Lorde tem que olhar na última guerra também porque senão a gente expulsa gente que vem ajudando o mês inteiro às vezes o cara ajuda um mês dois meses três meses tá três meses no clã aí não joga tipo essa semana não jogou aí vai lá expulsa é injusto ó não jogou semana passada também então o que que tá fazendo aqui esse Lorde porque o nosso clã principal é triste também porque todo mundo é muito ocupado os cara mal consegue tempo pra jogar as partilhas dele igual eu mesmo eu jogo em três contas aqui no clã um lá no clã dois e lá no clã três faço quatro decks cada clã né são doze batalhas cutucar não é expulsar mesmo é a mesma coisa né eu expulso com a mesma mensagem mas eu nem na verdade esse aqui não cara esse aqui eu nem quero um cara desse sai fora não precisa nem mandar mensagem entendeu é triste os cara pede pra ser excluído não jogou semana passada não jogou nessa aqui que eu vou ficar mandando mensagenzinha meu Deus do céu aí beleza CR7 agora vamos ver a situação dele na semana passada eu tenho uma técnica pra ver mais rápido que eu vou como o nome dele é curto só três letrinhas eu vou só olhando o tamanho dos nomes então eu vou mais rápido rio não é ele eu vou mais rápido direto nele CR7 não fez nada de ponto também se os caras entram no clã dos outros só pra encher do saco só pra encher o saco eles vêm pelo amor eu vou botar aqui esse eu vou mandar uma mensagem só que diferente some daqui pronto agora a gente já tem três vagas e assim a gente tem que agora melhorar um pouquinho esse negócio cinco mil troféus pra cima entendeu não podemos mais ter membro com pouco troféu tem que ser jogadores que só que às vezes o cara tem cinco e duzentos e não consegue entrar porque o clã tá pra cinco e trezentos então é bom deixar assim em cinco mil tá bom agora pra essa nova atualização e a gente vai mantendo a gente vai vendo aí né que tipo de jogador vai entrando o ideal é os membros aqui do clã sempre ajudar nesse tipo de administração né entrou alguém já fala chama no whatsapp olha nós temos regra é assim chama no whatsapp vê no youtube mas ninguém fala nada quando entra um cara novo o máximo que fala é bem vindo mano aí o cara acha que é só mais um clã e assim o cara fica um mês ali incomodando até eu ter um tempo de ir lá olhar que ele não faz nada e aí expulsar né agora tô gravando esse vídeo também pro pessoal que é líder do clã tem pouco mais tempo pra se dedicar ao seu próprio clã então é assim que eu vou fazendo se eu tivesse mais tempo eu faria isso todo dia mas é difícil fazer isso todo todo dia mesmo porque como eu disse eu já jogo com três contas já são mais de uma hora só batalhando ali enfim vamos continuar aqui mas quem não fez guerra aqui ah também tem outro detalhe né antes de expulsar esses caras eu não olhei mas tem que ver se eles não acabaram de entrar ó vi que se eles não acabaram de entrar é injusto né por isso que eles tem pouco ponto opa esqueci de pegar aqui as coisas do tá não acabaram de entrar não já estão desde que começou essas guerras aí então não expulsamos ninguém à toa não tem que cuidar com isso também tá gravando tudo isso gente cara se não tivesse eu ia ficar doido ok agora vamos lá Kawan Santos semana passada ele jogou nós olhamos North Ghost vou chamar agora ele no Whatsapp ver se ele não vai pontuar como é que vai ser pra semana que vem porque eu sei que ele faz push ele sobe troféuzinho então ele já deve ser um dos primeiros do clã aí ó não pior é que ele tá sem jogar mesmo tá trade offline né depois tem que ir lá no Whatsapp então ver o que aconteceu com o North Ghost que é um dos melhores jogadores do nosso clã já pegou aí sete mil troféus sei lá quantos vamos ver quantos troféus que ele já pegou tem vídeo aqui no canal mostrando como é que o North Ghost pegou tanto troféu assim deixa eu ver seis e setecentos quase né seis e seiscentos e oitenta e oito é então vou deixar aí na descrição o vídeo do deck aí que o North Ghost usa ele joga com vários decks também mas focando aqui na administração mais alguém pra expulsar então o Michael a gente vai ter que chamar no Whatsapp então então tem que chamar o Michael e o North Ghost no Whatsapp o Lincoln eu não sei se é aquele Lincoln das antigas ou se é um novo Lincoln aqui é o Lincoln das antigas pô não ajudou em guerra daí é triste tem que chamar o Lincoln também olha quanto trabalho pra administrar um clã não é só expulsar os caras por quê? porque os caras tem conta muito forte o Michael tá quatro anos no clã entendeu? eu vou expulsar porque tá dois dias offline bem os dois dias da guerra né foi bem o ponto que ele não fez deixou nóis na mão o clã não tá em primeiro por causa dessas pessoas mas não compensa expulsar porque ele tá quatro anos com nós ele joga amanhã depois ele vai voltar entendeu? só que é triste é muito triste o cara não tem um tempo pra apertar o botão de batalha e botar o celular no bolso né? como a gente eu vou fazer aí no vídeo de como ganhar a guerra em um minuto né? tem que fazer logo esse vídeo mas é muita coisa gente eu tenho muita coisa eu tenho meu canal pra cuidar eu tenho vídeo velho pra excluir pra editar playlist pra fazer um monte de coisa no meu canal lá que é uma coisa que tem um futuro que vai me dar dinheiro e aqui o Clash Royale realmente só me faz perder tempo na vida né? e agora meu filho vai nascer eu trabalho 12 horas por dia tem o canal então é muito difícil administrar ou então chegar aqui no clã e olhar que tem um monte de gente que não consegue apertar um botão pra ajudar na guerra é de chorar mas às vezes não deve excluir entende? porque são pessoas que se excluir o Maicon vai entrar outro pior que o Maicon entendeu? pode jogar uma duas semanas direitinho mas na terceira semana já tá falhando de novo então é isso que a gente tem que olhar o Maicon é outro zero ponto em guerra mas ele ajuda a gente faz 70 anos brincadeiras à parte aqui né? o JK também tá 5 anos no clã não posso expulsar esse pessoal porque não jogou quinta, sexta e sábado mas provavelmente muitos deles não se ligaram na atualização não viram que agora não é só jogar guerra segunda e terça eu não posso julgar mas cada um deles tem sua história só que são 5, 6, 7, 8 olha quantas vagas era pra estar tudo com 2 mil pontos cada um 1.500 pontos cada um então é como eu disse no outro vídeo não vale a pena ser top BR porque se a gente expulsa eles ficar correndo atrás de jogadores melhores que eles e ficar cobrando toda hora pra chegar a ser top BR e quando chegar lá em cima vai enfrentar clãs melhores e vai perder de novo porque daí já não é mais questão de 50 participar não adianta o i50 participar quando chega lá no top BR o i50 tem que ganhar não é só jogar as 4 batalhas tem que ganhar as 4 batalhas senão os outros clãs ganham as 4 batalhas e fazem muito mais pontos jogando as pessoas jogando os clãs de volta pra baixo então não vale a pena se matar na administração querer que o teu clã todo mundo jogue no fim um clã muito competitivo vai ser difícil de montar porque já tem 100 200 300 clã brasileiro bem estabelecido nas primeiras posições que não tem como tirar eles de lá não tem como não tem jogador pra isso entendeu é muito difícil então não vale a pena ser top BR mas um mínimo tem que ter o cara tem que fazer aqui os seus pontos se não é triste aí não está merecendo a vaga no clã são nomes que é até injusto mostrar eles essa semana são pessoas que sempre jogam esse Lucas e Fabíola eu já não sei vamos aproveitar e ver aqui também última guerra Lucas e Fabíola fez muito ponto tá vendo então dá pra expulsar não provavelmente é porque ai cara realmente olha é difícil velho difícil administrar clã é um saco é um verdadeiro olha triste agora eu vou fazer a mesma coisa lá pelo clã 2 porque no clã 1 não vou expulsar aquelas pessoas ali entendeu e aqui no clã 2 eu tenho que fazer a mesma coisa olhar se o cara jogou a outra jogou a outra quanto tempo que ele está no clã se a gente tem o contato dele ou não aqui no clã 2 a gente está em primeiro parece que vamos ganhar mesmo vamos ganhar mesmo ao final do dia né mas vamos ver como é que está o pessoal tem batalhado muito vamos ver aqui clã guerra é aqui quase todo mundo jogou mesmo fazendo um pouquinho ponto o clã 2 está muito mais participativo eles estão quase na mesma liga 3 mil cacetada troféu os dois são liga lendária só que o clã 1 está mais pra frente um pouco né então olha o resultado aí por todo mundo jogar incrível 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 agora e isso que eu nem joguei ainda vou fazer minhas batalhinhas agora mas não vou mostrar nesse vídeo porque enfim tem um monte de vídeo já jogando guerra esse vídeo é de administração vamos ver o que aconteceu com aqueles dois que não jogaram B. Pontes cara esse cara esse nome não é estranho só que eu não sei se é porque ele faz ponto ou se é porque ele incomoda vamos ver já aqui B. Pontes B. Pontes B. Pontes isso é chato mas olha semana passada ele jogou vou olhar na outra semana também aqui B. Pontes B. Pontes B. Pontes olha o trabalho que tem que ter só pra ver o histórico do jogador de uma pessoa só B. Pontes cadê você aqui enfim fez mais que eu né só deixa eu achar ele aqui porra B. Pontes cadê tu não tava no clã ele é novo enfim agora eu fiquei com dúvida desse B. Pontes aqui deixa eu ver o perfil dele aqui é nível 12 se ele é membro então eu não tenho o whatsapp dele aliás essa é uma das melhores dicas que eu sempre dou aqui né porque eu nunca conto com membros novatos que entram no clã porque eu sei que eles vão jogar um pouquinho e às vezes já vão estar offline de novo eu sempre dou ansião pras pessoas que são mais antigas pras pessoas que eu entro que entra no clã e eu já percebo que eles estão procurando um clã melhor porque eu já disse pra vocês né tem dois tipos de pessoas que entram no nosso clã um pessoas que foram expulsa porque elas estavam em outro clã incomodando então elas vêm pra cá incomodar também e dois pessoas que o outro clã deles não deram certo mesmo então eles partiram em busca de um clã melhor esse jogador ele geralmente já chega falando isso já chega falando olha esse clã organizado blá 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 vou ajudar então é fácil identificar quem deve ser ancião na sua casa e aí focar mais nos membros nesses que entram e saem tentar mensagem com ele através de mensagem de clã muito chat e também assistir eles batalhando pra mandar emote conforme eu já falei nos outros vídeos caso você seja a primeira vez primeiro vídeo que está vendo do canal já tem uma playlist completa de como administrar o clã das atualizações antigas mas funciona tem bastante gente que tem bastante resultado com as dicas que eu dou nesses vídeos todos mas continuando aqui sobre essa nova atualização então é triste é um cara que podia ter potencial podia continuar com a gente eu acho que ele já está um mês aqui mais ou menos mas vou ser obrigado a expulsar dois dias offline atualização pessoal não dá não chama no whatsapp pra voltar ou youtube ó tenho que expulsar zero pontos na guerra não dá zero pontos na guerra não dá agora uma serradeira cortadora de grama vai começar barulho aqui do lado lógico porque eu estou gravando um vídeo no youtube tem que ter um barulho do lado se não é cachorro é entregador se não é entregadora é vizinho se não é vizinha é criança chorando se não é criança chorando é máquina cortando tem que ter se não não é um vídeo aqui pro canal né deixa eu dar um pause aqui pra ir pra outro lugar peraí bom aqui tem menos barulho no meu matagal aqui é uma boa forma de vocês também conseguir montar um clã forte é vendo os outros vídeos do canal onde eu mostro onde recrutar como estruturar né esse vídeo aqui é só mesmo pra mostrar aqui como a gente expulsa o pessoal mas eu já gravei eu sou um acho que o único youtuber no brasil que fez uma playlist uma sequência de vídeo sobre como administrar clã né tá tudo aí pra vocês como montar do zero o título é como criar um clã em uma hora só que agora hoje em dia não dá mais em uma hora não a tarde inteira mas dá pra criar um clã em menos de um dia né uma tarde aí fazendo aquele passo a passo lá uma época ainda eu vendia isso como um curso como criar seu clã eu fiz duas vendas na verdade se tiver o pessoal que comprou tiver ouvindo aí peço desculpa que eu botei no modo público de novo pra ajudar todo mundo não tô mais cobrando por isso foram duas vendas né uma inclusive eu ajudei os dois na verdade eu ajudei pessoalmente a criar o clã deles e administrar o clã deles bem baratinho por 20 reais sabe e vale a pena porque peraí e vale a pena porque lá criando outro clã tu tem o teu principal e tem outro que tu começa a ver novos jogadores bons e mandar pro teu clã principal vai fortalecendo cada vez mais né tem vários clãs pra ficar peneirando e jogando os melhores jogadores pros clãs de cima pro clã 1 pro clã 2 aqui só tem mais aquele outro que não jogou né vamos dar uma olhadinha nele de novo aqui é o Spartacus não esse eu não preciso nem ver porque ele tá um tempão no clã quer ver ó se eu não me engano ele joga um tempo já e se ele joga um tempo no clã quer dizer que toda semana ele não foi ah tava aqui o Bepontes ó ele fez pontos sim semana passada agora que eu tô procurando outro eu não acho o outro e achei o Bepontes ó Spartacus não achei tá ali embaixo de mim ó então ele joga na semana retrasada esse Spartacus jogou também então vale a pena excluir o Spartacus mano não sei eu tenho que ver se ele tá no Whatsapp só que olha quantos que eu já tenho pra chamar no Whatsapp eu tenho o dia inteiro pra ficar aqui agora quem sabe é muito triste hoje a chave de bebê aqui do meu filho a mulher tá lá preparando tudo e eu tô aqui gravando vídeo de como administrar clã e perdendo meu tempo com gente que não aperta um botão pra atacar entendeu então será que eu deixo esses Spartacus ou não deixo é complicado eu administro clã 1 e clã 2 aqui o pessoal tá de olho eu vou perguntar a opinião do Johnny e dos outros Lucas Santana também que tá enfim acho que eu não preciso mais excluir ninguém eu vou deixar o Spartacus esse júnior aqui eu também não tenho certeza sobre ele porém ele fez 500 pontos né não dá nem pra julgar é isso fez é 400 deixa ele aí deixa o Spartacus também tipo é muito ruim teve quinta sexta sábado domingo e o cara só fez 500 pontos é ruim demais mas pelo menos tá ali vivo né é triste demais isso administrar é triste demais eu vou escrever aqui no chat Spartacus não vou te excluir essa semana mas não adianta em nada porque ele não vai ler pronto já escrevi o ideal é mandar mensagem de clã aqui também mensagem de clã blá 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 jogar e tal só que eu já não faço mais porque eu fazia isso todo dia de manhã de tarde de manhã de tarde em todas as contas na tentativa de as pessoas ver que tem uma notificação ali em cima ali ó e apertar e ler que é uma mensagem do líder entendeu é triste ó atualizou youtube tá tudo lá no youtube sobre nova atualização quem lê leu quem não leu cara não vai ler nem que tu escreva mil vezes tem gente que não nasceu pra esse negócio de display de tela não entende muito onde é que funciona onde é que fica as coisas supercell também muda toda hora enfim né uma coisa que eles podiam mudar e tu apertar assim ó num carinha nesse na guerra apertar e aparecer todo o histórico dele na semana inteira entendeu pra te já ver se ele jogou se jogou semana passada isso tu consegue ver no computador lá no royaleapp.com dá pra ver pelo celular também royaleapp.com só que é chato porque daí tu tem que ficar trocando lá pra tela do google aqui e aí troca volta pro clash royale aqui e troca pro google de novo lá pra ver né o google diga o site lá do royaleapp e ficar analisando aí aperta de novo aqui entendeu a guerra de novo então eu já prefiro vir aqui do lado últimas guerras e eu não acabo não usando muito o site mesmo porque eu já conheço bem meus membros quem não ataca quem não ataca quem já tem um histórico quem já tá tempo no clã ou quem entrou faz uma duas semanas e já tá pisando na bola né então é mais fácil eu vou assim mais ou menos só que é ruim porque às vezes a gente exclui alguém que sempre ajuda o cara tá 3 e meio no clã ajudou toda semana aí uma semana que não ajuda tu tá aqui já cansado de administrar olha quanto tempo que eu tô administrando aqui tu já tá cansado e pensa vou excluir esses partacos e às vezes é um cara que sempre ajuda ou seja tu tá expulsando alguém que joga quase sempre vai entrar alguém que joga quase sempre no lugar dele não vai velho então às vezes não vale a pena expulsar jogador cara e é muito triste isso vamos dar um pulinho no nosso clã 3 lá o Uno ele cuida de lá aqui no nosso clã 3 aqui tem o Marco né que ele ajuda muito eu realmente eu cheguei pra ele e falei mano eu não tenho mais condições de cuidar do clã 3 tá já cuido do 1 e do 2 e faço batalha em 3 clã então eu entro só pra jogar guerra é hard eu só venho assim perco meu tempo assim pra olhar todo esse negócio que eu tô olhando hoje aqui mais pro final de semana porque eu já sei que o cara teve segunda teve terça teve quinta pra jogar teve sexta teve sábado não jogou a semana inteira daí é hora de olhar e ver se vale a pena manter certas pessoas no clã ou se é hora de expulsar certas pessoas do clã eu vou pedir esse aqui mesmo pra fechar e aqui no clã 3 vamos ver quantas pessoas jogaram guerra quase todo mundo algumas pessoas não jogaram mas aqui no nosso clã 3 a gente não exige muito apesar que estamos em primeiro também só que hoje é domingo e não acabou não chegou lá em cima ou seja faltou pontos faltou aí o pessoal jogar como é que se diz ganhar mais alguns fizeram 2 mil outros fizeram 1.400 1.000 só que muita gente fez abaixo de 1.000 pontos ou seja ou só jogou com deck como esse Pedro Henrique tem 2 decks sobrando ainda ou então tem muitos que ainda tem o 4 decks sobrando tá online não tá jogando guerra é triste isso entendeu o cara tá ali tá online nível 9 contra nível 9 tá jogando negócio da nova carta aliás é uma coisa que eu gostaria de fazer que é o desafio dessa nova carta mas não posso porque eu tenho que administrar o clã senão o clã não vai pra frente aí é triste tem que expulsar entendeu tá online zero pontos ou seja só que aqui eu vou deixar pro Marco porque ele já tá de olho nesse pessoal ele já sabe quem jogou semana passada porque ele tá sempre olhando só que o problema do Marco é que ele não tem a menor paciência ele não manda mensagenzinha entendeu olha aqui co-líder sem jogar a guerra tem que rebaixar na hora senão os caras saem do clã aí eu sou membro tô ajudando e tem co-líder que não tá ajudando daí eu tenho que ir lá cobrar o TK né falar o TK que que é isso não conseguiu apertar um botão lá na conta 2 mano eu não tenho tempo eu eu não tenho tempo entendeu mas quando eu tiver um dia eu vou pegar um por um e compartilhar o meu vídeo que eu vou fazer ó como ganhar guerra em um minuto é só apertar o botão e sair do jogo não precisa nem jogar mas mano entra no jogo aperta o botão de batalha só pra perder mesmo só pra fazer um mísero pontinho com a derrota sua sabe só pra pôr um pouco o clã ir pra frente só que não dá pra julgar entendeu às vezes acontecem coisas horríveis na vida das pessoas coisas que não estão no planejamento elas ficam offline e eu não vou expulsar o TK que tá anos e anos aí ajudando sempre contribuindo porque não jogou quinta, sexta e sábado né tá três dias sem jogar aqui na conta 2 dele então eu tenho que também no WhatsApp falar com ele olha quantas pessoas que eu tenho que ir lá no WhatsApp falar e pedir porque que não estão jogando que é só apertar um botãozinho aí as pessoas veem com suas respostas cada um é uma diferente cada um é uma falação quer dizer não tô reclamando mas eu tenho que conversar com ele eles falam de volta daí eu concordo ou discordo ou tento ajudar tento entender aí é uma conversa com outro ser humano não é um é fora do jogo isso são dois seres humanos aí né é um cara que já tá todas essas pessoas já estão em nossas vidas aí um tempão na equipe né peraí bom deu problema aí na internet aí né mas deu pra entender bem a ideia você pode até contribuir com o canal aí sendo membro ou então no link abaixo na descrição para ajudar com um pouquinho também pelo menos uns 10 reais aí para a gente sempre ter uma internet na semana para jogar para mostrar as coisas para trazer vídeo aí para vocês se quiser também né mas compartilha aí com os membros do seu clã ou com os líderes do seu clã para eles ver a trabalheira que dá que não é bem assim que não adianta só pegar e expulsar não jogou e expulsa não jogou e expulsa não jogou e expulsa não vai ter clã entendeu que vai um mês dois meses depois acaba o clã porque não é assim que se administra espero ter ajudado vocês aí né e cara acompanha os outros vídeos do canal faz uma maratona aí no canal assiste um 10 15 vídeos compartilha o canal tem vídeo de clash tem vídeo de tudo aí no canal da hora entendeu ajuda o canal aí também a crescer a pegar visualização mas também é complicado nem esquece isso porque outro dia o cara falou assim eu vou compartilhar o teu canal com meus amigos aí eu compartilhei um vídeo para eles eles vieram só comentaram assim eu vim pelo tal pessoa e já saíram não assistiram nem 10 segundos o vídeo daí quebrou a retenção do vídeo lá para baixo aí também não dou muita bola que compartilhe o próprio youtube vai aos poucos divulgando para quem gosta de clash royal mas se vocês puderem ajudar a compartilhar com as pessoas certas com as pessoas que assistem eu agradeço também e a gente se vê nos próximos vídeos e nos outros vídeos que já estão gravados porque agora eu vou trabalhar a semana inteira não vai mais ter vídeo não bom gente então é isso espero que vocês tenham gostado tenham entendido como é difícil fazer tudo isso e compartilhe aí com quem joga clash também para eles compartilhar para os líderes deles para esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possível para ajudar porque é por aí é muito difícil equilibrar tudo na balança e eu mostrei aqui nesse vídeo como eu faço como eu julgo como eu como eu peso essa balança antes de sair expulsando qualquer pessoa e mostrei até o que eu faço depois que eu expulso também enfim espero ter ajudado aí infelizmente vou ter que parar com vídeos de clash porque não vale a pena realmente só afasta os adultos do canal e a visualização dos adultos é que dão dinheiro então é complicado a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos mas o clash vai ficar mesmo mais lá para o canal 3 clash royal raiz está aí embaixo na descrição no mais é isso muito obrigado até o próximo vídeo